Música Quando foi feito, ele era aberto, então isso atrapalhava o fluxo, né? Atrapalhava porque tinha muito fluxo de pessoas aqui dentro. Qualquer pessoa entrava, com carro, moto, e não respeitava ninguém. A ideia era fechar para que só os moradores tivessem acesso. Infelizmente, a gente não conseguiu ter essa questão de só os moradores terem acesso, porque outras pessoas de fora vêm e quebram os portões, e o carro que entra, mas diminuiu muito a questão do movimento de carro aqui dentro, de moto. Música 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 Aqui, por exemplo, nesse prédio, ele tem um espaço amplo, enorme, que o pessoal não utiliza bem, que poderia estar sendo utilizado pelo outro prédio ao lado. Música Música O espaço que no projeto era feito para todos, acabou não sendo viável, porque se eu chego lá do outro prédio e pincho o seu prédio, vai ter que descontar de alguém. Se você não viu, quem vai pagar? Quem vai pagar o condomínio desse prédio. Então, cada prédio está se prejudicando com o problema do outro. Música 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 O termo arejado É uma área onde as pessoas e crianças Andam de bicicleta, andam de skate Fazem algumas festas ali Faz churrasco E o pilotis é uma área muito grande de integração Todo o prédio Todo o complexo, melhor dizendo Foi feito para que as pessoas Estivessem como num condomínio Se integrasse, conversasse, resolvesse seus problemas E tivesse seus arados de novia E o que é 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 É 30 avos a 10 reais, 30 avos. Avos, pesquinhos, avos e bonitos. Avos na provação, avos na provação. Avos na provação, avos na provação. Carteira com 30 avos. É 30 avos a 10 reais, 30 avos.